O início da regata em Alicante foi bastante tumultuado para sua equipe. Houve uma troca no comando do barco, momentos antes da largada, com direito à decisão judicial e tudo. O outro brasileiro, Joca Senhorinho, desistiu da regata ali. Por que você quis seguir em frente? Bom, para mim, essa foi uma das decisões mais cruciais da minha vida. Eu estava muito na dúvida e, na verdade, foi por conselho de amigos que eles falaram tenta só sua primeira perna, curtinha, e se você não gostar, você pode sair. E, para mim, a saída do Joca foi um impacto muito grande, porque era uma pessoa que eu confiava no barco, que tinha um grande respeito. Então, aquele dia da saída foi um momento muito emblemático da regata para mim. Mas eu tenho certeza que foi a melhor decisão de ter continuado. Agora eu estou muito contente com o time e pretendo fazer a regata até o final. Naquele momento, estavam todos preocupados com o clima e com o entrosamento da equipe. O seu pai não descartava a possibilidade de você abandonar a competição em Lisboa. Mas você ficou firme e está aqui, hoje, no seu terceiro pódio. Os bons resultados mostram que vocês estão fazendo um bom trabalho de equipe. Como superar o começo tumultuado? Eu acho que demorou muito a gente superar isso. No começo, tinham muitos egos a bordo e todo mundo tentando se provar. E acho que agora o que mostra é que todo mundo confia muito mais no outro, sabe, com o tempo vai passando. E você aprende o que as pessoas conseguem e o que elas não conseguem fazer. Então, você aprende a confiar mais nos outros. Você fez história com o ouro olímpico, agora faz história na Volvo. Qual das duas competições te dá mais satisfação? Bom, com certeza o momento do ouro olímpico, para mim, foi um dos momentos mais legais da minha vida. E essa regata, você vai descobrindo pequenas coisas ao longo do caminho. Então, essa última perna foi uma das pernas mais difíceis, né? E você passava várias emoções juntas e, ao mesmo tempo, você falava, caramba, isso é muito legal. Mas, nossa, eu estou sofrendo muito também, com o frio, com as condições, com o cansaço. Mas, passar pelo cabo Horn foi um dos momentos mais, assim, foi muito forte, né? Passar aquele cabo com tanta história, das grandes navegações, de todos os... Até o meu pai, todas as regatas de volta ao mundo, acho que, para mim, foi muito especial. E, agora, eu vou, com certeza, querer meus certificados de ter passado lá. E, eu acho que essa regata, no começo, eu não sabia se eu queria fazer até o final, porque as condições da equipe estavam muito difíceis. Mas, agora, eu tenho certeza que eu quero tentar completar essa regata. E, acho que vai ser um grande aprendizado para a minha carreira na vela. Eu acho que eu estou aprendendo muito com as pessoas que já fizeram regatas outras vezes, né? O nosso... O Chris Nicholson, que está a bordo, já fez, acho que, sete vezes. E, né? Um tanto de experiência para aprender com esses caras e a Emily também a bordo. Então, se tiver convite, já está na próxima. É, está bem cedo para pensar na próxima, mas eu acho que existe a possibilidade, sim. Você acha que as mulheres enfrentam mais dificuldades em relação aos homens em uma competição como a Volvo? Sim, pela falta de experiência. Eu acho que os caras que fazem essa regata já tiveram muitas oportunidades, muitas mais oportunidades de velejar em outros barcos diferentes. Então, eles vêm com mais experiência. Mesmo sem ter experiência na regata, eles já vêm com mais experiência de velejar em outros barcos. Então, essa, para mim, acho que é a diferença principal. É, menos força física, sim, existe, mas eu acho que nessa regata, é, acho que as decisões táticas, estratégicas, são muito importantes também. Você voltou agora da perna mais exaustiva da Volvo. Qual foi o momento mais difícil nesse trajeto de 14 mil quilômetros? Depois de passar o Cabo Horn, eu estava, eu tinha a expectativa que ia ficar tudo mais tranquilo depois de dar a volta no Cabo. E, na verdade, foi os dois dias mais difíceis, né, que a gente teve ventos, assim, que não dava para prever, inesperados e ondas muito, muito ruins, assim, num ângulo muito ruim. E a gente teve, né, algumas pequenas lesões no barco, vários barcos em volta da gente, é, que, um, o Vessus quebrou o Mastro, o Thunder Tide teve também problemas, pediu auxílio, o Mafro passando o Cabo do Horn também teve problemas. Então, a gente, naquele momento, eu senti que, quando a gente deu uma desacelerada, foi, assim, necessário para a gente conseguir terminar. Porque, imagina ter feito todo aquele pedaço mais difícil, que foi o, né, o Oceano do Sul, com muita onda, e quebrar pertinho de chegar em casa seria uma pena. Então, eu achei muito boa a decisão do time de ter apresado por chegar, né. Mais cautela, né? É, mais cautela. E o que mais te encantou nessa perna? As ondas. Eu sou, assim, apaixonada pelas ondas e a velejada, no Oceano do Sul, tem, né, milhas e milhas para o vento impulsionar as ondas. E elas se tornam muito, muito, muito grandes. E a gente deu, assim, cada surfada, assim, impressionante, com velocidades, assim, que você mal esperava que o barco pudesse atingir. Surfa também? Um pouquinho. Eu sou muito ruim, mas eu adoro. O desaparecimento trágico de John Fisher abalou a competição. Como você encara essa perda? É inevitável não pensar que poderia ser qualquer colega velejador de qualquer equipe? Sim, esse foi um dos momentos mais difíceis nessa perna. É, amanhã que a gente soube a notícia que a gente perdeu o John Fisher foi, pra gente também, amanhã que a gente teve algumas, como é que é, wipeouts? É, porque a gente teve algumas, algumas das condições mais difíceis e perigosas da regata, né. Felizmente a gente não teve nenhum incidente, mas eu conheci o John Fisher apenas há um ano e o pouco que eu conheci ele, ele era uma pessoa, assim, admirável, uma das pessoas motivadoras dos jovens nessa regata. E ele sempre me deu vários conselhos sem, eu nunca pedia nada, assim, ele chegava e me dava vários conselhos que foram, na real, muito legais. Especialmente naquela parte que a equipe tava passando por dificuldades, ele sempre via, assim, muito mais pra frente, sabe. Ele falava, não, espero que essa regata não é, é, tudo muda muito, né. E você tem que ter perseverança e tal. E foi uma das pessoas que disse pra você continuar? Sim, sim. E, pra mim, amanhã que a gente soube da notícia dele foi muito, muito triste. Foi muito chato, porque, né, as pessoas boas, assim, quando vão, deixam, deixam um buraco. Como foi chegar a Itajaí, ver os seus pais a bordo do Itajaí Selentim e ver a recepção de algumas pessoas na Vila da Regata, mesmo durante a madrugada? Assim que eu, que a gente chegou, na verdade, a luz de top do Itajaí Selentim, foi, eu já reconheci na hora que era o, né, porque esse barco, quem virejou ele antes até foi o meu pai. E foi muito legal de ver, é, na hora eu reconheci, e depois, quando minha mãe gritou, eu sabia que ela tava a bordo, né, e aí eles vieram acompanhando a gente até chegar, né. Embora tenhamos grandes noves na vela e uma costa imensa, o esporte ainda é bastante elitizado no Brasil. O que poderia ser feito para fomentar a vela no país? Ah, eu acho que é um esporte muito pouco popular e tem muita pouca visibilidade. E, ah, eu acho que, é, a gente tem poucos ídolos em outros esportes que não seja o futebol aqui no Brasil. E, ah, a vela de competição é um esporte de elite, mas a vela de lazer não é, e, ah, eu acho que é um tanto, é, é, um tanto de preconceito também. A falta de facilidades públicas para acesso à água também dificulta aqui no Brasil, né, a falta de rampas públicas e, ah, a associação, ah, você tem que ser associado a um clube também dificulta um pouco. Mas, ah, eu espero também que, né, com todos os, ah, tudo onde eu cheguei, ah, depois da Olimpíada e fazer essa regata, que eu consiga motivar alguns jovens a continuarem a velejar. Você já foi eleita a melhor velejadora do mundo e é campeão olímpica do Rio 2016. Após a Volvo Ocean Race, quais são seus planos no mundo da vela? Depois da Volvo, imediatamente eu retorno ao Campo Olímpico com a Cayana. Na verdade, na parada da, em óculos, ela veio até lá e a gente fez uma semana de treino muito boa. E depois de terminar a chegada, a gente vai pegar nosso barco que está na base lá em Barcelona e a gente já leva direto para começar a treinar para o Mundial, que é um mês depois da chegada, que é um pouco de, assim, apertado em tempo, mas a gente espera que seja o suficiente para a gente se preparar e fazer uma boa competição. E depois a gente vai começar a se preparar para o ciclo de toque e isso acho que vai demandar da gente recuperar um pouco desse tempo que eu estou fazendo essa regata. A comparação com os feitos do seu pai e de sua família são inevitáveis. Isso te incomoda? Ah, não. Eu acho que, assim, os feitos do meu pai são incríveis. Eu acho que ele tem um mérito muito grande. A campanha que ele fez com o Brasil 1, da Volvo Ocean Race, foi, para mim, foi uma das campanhas mais bem-sucedidas de Volvo Ocean Race, não só do Brasil, mas como... Porque eles tinham, assim, uma verba muito limitada e eles fizeram, assim, o possível e ter chegado num pódio com uma tripulação tão inexperiente foi, acho que, um feito. E, né, eu acho que isso é uma coisa que me inspira no meu dia a dia. O que você espera para o fim dessa competição na Volvo? É... eu acho que muitas águas para rolar. É claro que as pessoas mudam ao longo da regata, as pessoas ficam cansadas, né? Até na própria perna, na hora que passa daquela barreira de duas semanas, todo mundo muda o humor. Às vezes até é normal, você tem que já aceitar que as pessoas vão mudar. E, né, assim como aconteceu nessa última perna, vários barcos não conseguiram completar a perna, pode acontecer com a gente também. Então a gente tem que, né, sempre tentar checar nosso barco e preparar o máximo possível antes de começar cada perna. A equipe de terra está aqui agora trabalhando duro para preparar o barco para a próxima perna. E a gente tem que tentar continuar melhorando. E eu acho que isso que é a parte bonita dessa regata, que mesmo você não termine com um pódio, é ver a evolução, né, como equipe, como time, do começo até o final da regata. O que ficou já da competição para você, de experiência, enquanto esportista e como pessoa? Bom, é, para o esporte, né, muito, acho que essa regata, apesar de cada um ter uma função no barco, sempre tem um momento que você, né, cada um precisa fazer tudo, né. Então eu tenho aprendido muito sobre como tremar o barco, tive a oportunidade de tremar o barco também, e eu acho que estou aprendendo muito nessa regata. E eu acho que como pessoa, esse mundo da regata de volta ao mundo é muito profissional, né, então eu estou aprendendo a ser um pouquinho mais profissional. Eu sempre fui uma varejadora muito apaixonada pela vela, mas realmente tem muito espaço para mim evoluir como profissional. E convivendo também com pessoas e lidando com o time é uma coisa que eu tenho aprendido muito também e espero poder melhorar sempre mais. Obrigado. Obrigado.